Até o dia 14 de junho, as crianças com menos de 5 anos devem ser vacinadas contra a poliomielite. É uma doença grave que pode levar à paralisia. Eu estou recebendo aqui hoje a pediatra Sabrina Alvim para destacar a importância dessa vacinação. Sabrina, obrigada por ter vindo, viu? É um dia importante. E como é essa vacinação? É injetável? É vioral? Como é que é a importância dela? A vacina, ela está no calendário habitual, com 2, 4 e 6 meses. Nessa idade ela é injetável. E aí a injetável, ela é de vírus inativado. Então ela não tem nenhuma gravidade assim, né? Não tem nenhum efeito colateral. Isso, isso. Agora, com 15 meses e 4 anos, eu vou fazer o reforço oral. Aí é um vírus atenuado. E aí eu tenho que tomar cuidado com as pessoas que são imunossuprimidas ou quem convive com imunossuprimidos. Então esse é o calendário habitual. Certo. Quando a criança for na unidade de saúde, ela vai receber de acordo com a faixa etária. Se ela não tiver recebido as 3 primeiras doses de injetável, ela não pode receber a oral. Então eu vou completar a injetável para depois fazer a oral. E a grande preocupação, né Sabrina, a gente estava conversando, é porque o Brasil já entrou ali no risco alto da doença voltar, porque a taxa de cobertura está muito baixa. O que você acha que explica isso? Isso. Desde 94 a gente recebeu o título de país reerradicado de vírus selvagem. E aí até então a nossa cobertura vacinal estava indo bem. A partir de 2016, a nossa cobertura vacinal começou a cair. O mínimo é 95%. Exceto em 2018, todos os anos desde 2016 não está atingindo esse nível, né? E aí por isso o Brasil foi considerado agora de alto risco para voltar à doença. Por isso é tão importante a gente levar as crianças para vacinar. Que doença é essa? Porque algumas pessoas, né? A gente estava até conversando aqui também, não sabem a gravidade dela, né? Que pode limitar muito a vida da pessoa e até matar crianças, né? Vamos ser realistas aqui, não é Sabrina? É, o último caso no Brasil foi em 1989. Isso. Então, há mais de 30 anos não tem um novo caso. Talvez por isso as pessoas tenham a ideia de que essa doença não exista mais. Então, elas não têm noção da gravidade e nem de que ela ainda existe e a gente precisa vacinar. Essa doença, ela causa uma paralisia muscular flácida. Então, os músculos não funcionam e ficam amolecidos. Então, ela vai atingir principalmente membros inferiores de forma assimétrica. Então, não é igual de um lado e do outro. E pode progredir atingindo o sistema respiratório, musculatura respiratória. E aí, a criança pode ter uma parada, uma parada respiratória ou ficar dependente, né? De ventilação mecânica, né? Na parada, ela pode falecer ou ficar com a ventilação. E a transmissão? Como é que ela é feita e por que corremos esse risco, né? Porque, por exemplo, se o seu filho não é vacinado e o meu também, ali ele pode transmitir. Como é que é essa transmissão? O vírus, ele fica no intestino. Entendi. E aí, a transmissão acaba sendo fecal oral, que a gente chama. Então, pela saliva, pela gotícula de saliva, compartilhar talheres, alimento, comer um pedacinho de um na escola e acontece muito isso, né? Verdade. Dar pro outro. Ou contato de contaminação de fezes, né? Então, as fezes contaminadas contamina a água, contamina alimento. E aí, também, se a pessoa ingere, pode pegar a doença. E aí, no caso, você falou, né? Que a doença acomete ali uma das pernas, né? Essa parte inferior. E isso, o sintoma vem ao longo do tempo? Essa fraqueza vem até chegar à paralisia? Isso. Ela é... Os sintomas iniciais é parecido com uma gripe, né? Então, é uma febre, um mal-estar. Só que, acompanhado disso, vai começando uma fraqueza muscular. Então, é muito comum, além dos sintomas gripais, né? Essa fraqueza muscular. As perninhas vão começando... A criança começa a mancar, não dá conta de andar. Às vezes, o pai e a mãe acham que é manha, né? E aí, vai evoluindo essa fraqueza. E aí, no caso, então, a vacinação é a única forma de prevenção. É a única forma de prevenção. Não existe outra forma. E assim, as pessoas... Você falou dessa questão, né? Das pessoas não estarem entendendo a gravidade. Um trabalho de conscientização se faz necessário, né? Eu imagino o trabalho de vocês no consultório, não é? Para conscientizar. Sim, é muito... É muito importante esse trabalho, né? De conscientizar. De mostrar que as vacinas, elas salvam vidas, né? Então, a criança não precisa passar por isso se ela receber a vacina. E como é uma doença que está muito distante da gente, as pessoas acham que não existe, que não precisa fazer a vacina. Em outros países, a gente já tem a volta da doença, né, Sabrina? Sim, já tem alguns países. No Afeganistão, ela é endêmica, né? E já tem alguns outros países que estão apresentando esse sinal. Olha, então, no sábado, a gente vai trazer informação também aqui para vocês, de toda a região. A gente tem o dia D. Procure saber aí na sua cidade, tá? Porque é um dia. É um sábado, né, Sabrina? Isso. Em que você pode se programar para levar a sua criança até 5 anos, né? Só para confirmar a data. Isso, é até 5 anos. E é importante que no dia D, a gente vai acertar todo o calendário de vacina da criança. Não vai ser só da polio. Então, quando a criança, às vezes, não conseguiu levar antes, né, trabalha de segunda a sexta. Então, é um dia que vai conseguir acertar tudo isso. Essa é a Sabrina Alvim, pediatra, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, te espero outras vezes, tá? Obrigada. Obrigada.